Boa tarde a todos e todas. Vamos dar prosseguimento a mais uma tarde da nossa quinta semana de integração do programa de pós-graduação da UVA, o mestrado acadêmico. E hoje nós teremos a apresentação de mais três laboratórios que estão vinculados ao mestrado acadêmico em geografia, que é o Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, coordenado pelo professor Clébio, sendo integrantes a professora Virginia, o professor Luiz Antônio, a professora Annaline. Em seguida, o Laboratório de Geografia Agrária, coordenado pela professora Aldiva. E, logo, para finalizar, o Laboratório de Geoprocessamento e Recursos Hídricos, LAGEA. Então, gostaria de saudar a todos os estudantes presentes das turmas de 2021, os estudantes da turma de 2022, né, ou 2020, desculpa, né, que são, que, no caso, no ano passado não houve a semana de integração, e a semana de integração é para vocês. Os estudantes do PIBID, os estudantes que integram esses laboratórios que estão presentes, né, também nessas apresentações de forma indireta, os professores também que estão presentes, e todo o público, né, que se inscreveu e que está hoje presente para conhecer as atividades, as pesquisas, o que vem sendo desenvolvido no âmbito desses espaços, né, que são espaços físicos, espaços de socialização de experiência entre os alunos, entre os professores, espaços de desenvolvimento, aí, do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, e que envolve, aí, uma rede de relações bastante ampla, né. Então, eu gostaria de chamar os representantes do Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, o professor Clébio, que está aqui presente hoje, e a professora Virgínia. Boa tarde, professores, tudo bem? Boa tarde, professora Glauciana, boa tarde, professor Clébio, boa tarde a quem está nos assistindo nesse momento. Boa tarde, professora Glauciana, professora Virgínia, os colegas que estão assistindo, aí, através do YouTube, né, boa tarde a todos. Então, nós vamos iniciar a apresentação do Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, quem iniciará a apresentação será o professor Clébio. Professor Clébio, seja bem-vindo, vou projetar aqui a sua tela, tá? Você já pode começar a apresentar, tá bom? E a todos, desejo aí uma boa tarde de trabalho. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo colocar a tela toda. Ótimo, deu certo. Deu certo? Sim. Pronto, gente, então, boa tarde novamente a todos e a todas, né, eu me chamo Clébio Lopes, para os que não me conhecem, né, sou coordenador, como já foi apresentado, sou coordenador do Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais. Inicialmente, nós tínhamos pensado uma fala coletiva, mas em função, né, de alguns problemas técnicos. Eu convidei, além, depois da minha fala, a professora Virginia também falará um pouco a parte da sua experiência, a sua experiência à frente do laboratório. Então, vamos dar um pouco o prosseguimento à nossa fala sobre o Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, né? Então, nós temos aqui, inicialmente, a logo do laboratório, né, queria já um pouco esclarecer que, recentemente, o laboratório, ele mudou de nome. Ele se chamava Neurbi, que era Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais, até ano passado. E aí, nós decidimos, a partir de uma sugestão do professor Luiz Antônio, que é um professor que também compõe o grupo de pesquisadores do Leurbi, mudar de Neurbi para Leurbi, né? Em virtude de poder acompanhar os outros espaços que têm essa função no curso de Geografia, seja na graduação como no nosso mestrado acadêmico, né? Inicialmente, a ideia de Neurbi, né, de Núcleo, né, ia porque ele tinha uma função no passado que era muito de agregar os vários professores aí, principalmente da área da Geografia Humana. E, depois, a partir da medida que o curso, né, foi crescendo, outros laboratórios foram surgindo, então, nós sentimos a necessidade de mudar de Neurbi para Leurbi, né? Então, aqui nós temos a logo atual do nosso laboratório, né? Deixa eu ver se está passando. Bom, é um pouco sobre o histórico do laboratório, né? O Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, ele faz parte, né, da estrutura laboratorial do curso de Geografia, tanto da licenciatura como do bacharelado, e depois da criação do nosso mestrado acadêmico em Geografia, em 2012, ele também passou a compor a estrutura do mestrado acadêmico, né? Como eu me coloquei no início da minha fala, o laboratório, ele se confunde um pouco com a história do próprio curso de Geografia, né? Ele é criado, assim como o curso de Geografia, lá em 1995. Acho que os colegas que estiveram ontem acompanhando um pouco a fala dos primeiros professores que trataram os laboratórios, né? Puderam observar na fala da professora Isorlanda, que apresentou o LEAC, que nós tínhamos naquele ano, no início do curso, em 1995, dois principais laboratórios que, de certa forma, agregavam o conjunto dos professores, né? O LEAC, de certa forma, reunia os professores que tinham interesse na temática ambiental, mais na Geografia Física, e o NEURB, que reunia, vamos dizer assim, os professores mais voltados para a Geografia Humana, né? À medida que o curso vai crescendo, né, inicialmente nós tínhamos lá a Casa da Geografia, lá no Junco, à medida que o curso vai, o espaço do Junco vai não só mais ser a Casa da Geografia, mas passando a receber, né, também outros cursos, né, formando o Centro de Ciências Humanas, o curso de Geografia também vai crescendo, então outros espaços, outros laboratórios vão surgindo nesse contexto. É por isso que aqui, nesse histórico, nós temos vários professores que foram coordenadores, né, a gente acha interessante que haja essa mudança de coordenador, que há essa mudança de professores à frente da coordenação do laboratório. Então, nós tivemos a professora Marta, que hoje apresentou também ontem, como hoje membro do laboratório de ensino, né, nós temos o professor Lenilton, que hoje já não faz mais parte do nosso curso, hoje ele está na UFPB, se eu não me engano, o professor Johnson, que também já não faz mais parte do nosso curso, a professora Virginia, que vai falar na sequência, a professora Neide, que se afastou em virtude de problemas de saúde recentemente, e logo após o afastamento da professora Neide, eu assumi em 2018, como coordenador do, na época ainda, Neurub, e hoje, Leurub, né. Bom, a partir dessa, desse laboratório, a gente pode pensar, né, a gente tem alguns, algum objetivo central desse espaço, né, qual seria o objetivo do Leurub, né, seria debater e entender a dinâmica das cidades médias e pequenas constituintes da rede urbana cearense, principalmente aqui dessa região noroeste do estado do Ceará, né, assim como entender o espaço urbano e seus processos constitutivos, o sistema de informação territorial, o ambiente urbano e a relação entre cidade e ensino de geografia, né, então, o laboratório, ele tem essa função, né, de agregar esse conjunto de pesquisas, seja da graduação dos alunos da instituição científica, seja dos trabalhos de conclusão de curso, e, recentemente, os trabalhos de produção das dissertações após a criação do mestre da Acadêmica e Geografia, em 2012, né, então, nós temos aí essa discussão geral, mas também a sua relação agora com, principalmente com os alunos da licenciatura e, mais recentemente, com a criação da linha de ensino mestrado, esses trabalhos que fazem relação entre cidade e ensino de geografia, né. Atualmente, o laboratório, ele é coordenado, né, pelo, por mim, professor, doutor Francisco Cleber Rodrigues Lopes, e pela professora mestra, Annaline Maria Parentes Martins, né, aqui nós também temos também as redes sociais, o Instagram, principalmente do laboratório, LeUrb 2020, né, 2020, ok? Bom, aqui tem um quadro com o conjunto dos pesquisadores, professores, principalmente, que compõem, atualmente, o laboratório, né, o Laboratório de Estudos Urbanos, LeUrb, com as suas respectivas linhas de pesquisas, e as linhas de pesquisa, e os orientandos atuais também, né, a gente vai ver mais à frente, os professores já tiveram uma quantidade grande de orientandos, mas aqui nesse quadro, reunir somente os atuais, né. Então, no meu caso, o professor Francisco Cleber, tem como principais linhas de ensino, desenvolvimento urbano em Sobral, e também a vida cotidiana e urbana. Tem tanto orientandos no mestrado, como na instituição científica, como alunos que estão desenvolvendo trabalho de conclusão de curso. Como mestrado, ou como orientando o mestrado, nós temos a Úrsula Priscila Santana Nóbrega, tem desenvolvido um trabalho mais ligado ao Minha Casa Minha Vida aqui em Sobral. A Paula Mirelle Chaves Costa, que ingressou recentemente no programa, na turma de 2021, a Úrsula já é da turma de 2020. O Ramon também, que ingressou recentemente no programa de 2020, eles ainda estão com pré-projetos, a Mirelle mais discutindo aí, discutindo um pouco mais sobre a regulação fundiária, os projetos de regulação fundiária em Sobral, e o Ramon mais ligado à questão da crise, do trabalho e as repercussões na cidade de Sobral. Nós temos também, como bolsista de ensino científico, Antônio Ítalo Paulo da Costa, como orientando de trabalho de conclusão, o Flúvio, Francisco Flúvio Nascimento Ximenez, a Débora Gomes, que o Flúvio é um aluno da licenciatura, a Débora é um aluno do bacharelado, e o José Raimundo Celestino Neto, também é um aluno do bacharelado. Bom, também como pesquisadores no laboratório, a coordenadora adjunta, que é a professora Ana Linnia e Maria Martins Parente, que tem como linhas de pesquisa estudo sobre o comércio e as feiras, o ensino de geografia, a formação de professores, principalmente fazendo essa relação entre cidade e ensino também. Ela busca essa relação. E tem como orientando-os o Francisco Jefferson Santos Vieira e a Maria Aparecida Rodrigues de Lima. Também como componente do nosso laboratório, a professora Virginia Célia Cavalcante de Holanda, que tem como principal linha de pesquisa planejamento e gestão de cidades médias e pequenas, e tem também orientando-os aqui ligados ao nosso curso de geografia, seja a graduação e ao mestrado, do mestrado a Gissane Monteiro de Andrade, a Ana Darla Ricardo Carneiro e o Elton Galvão Alves, né? Alunos tanto da turma de 2020 como da turma de 2021. Tem como bolsistas de ser o Antônio Leonardo, de instrução científica, o Antônio Leonardo Silva, a Sara Maciel Melo, a Maria do Socorro Souza e Silva e a Micaele do Nascimento da Costa. E atualmente orienta trabalhos também de conclusão de curso, a aluna Rosarina Lima de Sales e a Camila Carla Galino. E, finalmente, também como componente do nosso laboratório, o professor Luiz Antônio Araújo Gonçalves, que trabalha principalmente na linha de pesquisa Dinâmicas Territoriais da Cidade e do Campo no Semiárido. E tem também orientando de mestrado, de instrução científica e trabalho de conclusão de curso, né? Como mestrado, a Alexandra Rizelo, a Nayana do Nascimento e a Maria Roselândia Barros Cunha. O professor também tem orientando tanto na turma de 2020 como na turma de 2021. E como orientando de instrução científica, atualmente, o Ítalo Ramon Salles Silva e também tem orientando os trabalhos de conclusão, né? De curso, como a Maria Jaqueline Ribeiro da Costa e a Gleiciane Lopes Albuquerque. Então, esse quadro, ele sintetiza um pouco os pesquisadores, né? E as linhas e os atuais orientandos, né? É importante também a gente destacar aqui um pouco das atividades do laboratório ao longo desses anos de criação dele. Acho que já está aí aparecendo a tela das atividades, né? Então, ao longo desses anos, né? Os docentes do LEURB desenvolveram projetos de pesquisa e orientaram trabalhos de conclusão de curso e dissertações a partir da criação do MAG em 2012, né? Cujos temas estiveram relacionados principalmente às questões urbanas. É claro que as linhas de pesquisa são bem amplas com o objetivo de agregar diferentes pesquisas e mais recentemente, né? Com a criação, principalmente, da linha de ensino no mestrado, os professores buscaram também agregar esses alunos naquelas linhas de pesquisa maior, né? Junto ao laboratório, principalmente os alunos que fazem relação entre ensino e cidade, né? O LEURB, ele abriga atualmente três grupos de pesquisa cadastrados no CNPQ, né? E validados pela Universidade, pela UVA, né? Que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Cidades, GPS, né? Esse grupo, ele é coordenado pelo professor Nilson, do curso de Ciências Sociais da UVA, e ele é composto por professores, pesquisadores, estudantes dos cursos de História, Ciências Sociais e Geografia. E esse grupo, ele está abrigado no laboratório, mas ele é composto, assim como eu já mencionei, por professores da História, que estão ligados principalmente ao NEDIZ, que é o Núcleo de Estudos e Documentação História, e também por professores que estão ligados ao ABOM, né? Que é o Laboratório das Memórias das Práticas Cotidianas, né? Então, nós temos esse primeiro grupo de pesquisa cadastrado no CNPQ, que tem como coordenador aí o professor Nilson, né? Também temos no LEURB, né? O Grupo de Estudos de Crítica à Economia e Política do Espaço, que é um grupo que tem como líder do grupo, no caso, eu, professor Francisco Clébio, que ele abriga principalmente os meus orientandos, né? Alunos que têm discutido a produção do espaço aqui no Noroeste, produção do espaço urbano aqui no Noroeste Cearense, né? Nós também temos um terceiro grupo, né? Que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, o GEPUR, que é, tem como líder a professora Virginia Holanda, né? Então, esses são os três principais grupos, os três grupos atualmente que estão abrigados aí do nosso laboratório, né? Como atividades também do laboratório, dando auxílio, né? Esses grupos de pesquisa, nós temos os grupos de estudos, né? Portanto, nós temos uma dinâmica aí de nos reunir, né? Quinzenalmente para debater alguns temas ligados a essa questão urbana, a relação da cidade com a sua região, a relação entre a cidade e o ensino. Então, nós nos reunimos aí quinzenalmente para discutir alguns textos, alguns livros, né? E também alguns filmes documentários, né? Que são ligados a essa temática da cidade urbana, né? O laboratório, ele também tem alguns parceiros, né? Como eu já mencionei, o Labome, que é o Laboratório das Memórias, das Práticas Cotidianas aí da Uva, né? Também o LEURC, que é um laboratório da Universidade Estadual do Ceará. Hoje nós temos como principal parceiro o professor Wagner Amorim, que é um coordenador do lado do LEURC, né? Os professores, eles estão também inseridos em algumas redes, né? Redes nacionais e internacionais, né? Como é o caso da rede RECIM, que é uma rede inicialmente nacional, mas atualmente ela tem pesquisadores, né? Do Chile e também na Espanha e, se eu não me engano, na Argentina. A professora Virginia, que é a coordenadora aqui do nosso núcleo, o RECIM e Sobral, ela vai tratar um pouco melhor, mas é uma rede que incorpora, por exemplo, os professores, eu, professora Virginia, professora Luiz Antônio e professora Glauciana, né? Também, já que ontem ela colocou muito bem na sua fala que ela faz essa interface entre os estudos urbanos e a cidade e o ensino, então ela também atua nessa rede, né? E outra rede importante, que é uma rede nacional, é a Rebeca, né? É interessante esse nome, né? Que é Rede Brasileira de Estudos Geográficos sobre o Comércio e Consumo e hoje que tem como principal expoente a professora Silvana Pintaldi, né? E também são... Hoje ela faz parte aqui dessa rede, o professor Luiz Antônio e a professora Virginia, né? Bom, ainda dessas atividades e parcerias importantes que nós tivemos ao longo da história do Neurub, eu queria citar essa parceria, né? Que foi uma parceria importante aí do lado TEC, da UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Laboratório Território e Comunicação, é uma parceria entre esse laboratório e, na época, o Neurub, aqui da UVA, onde eles desenvolveram uma pesquisa, depois isso surgiu, foi produzido um relatório TEC em 2001, sobre a restauração produtiva, a desconstração industrial e o desenvolvimento local em Sobral, né? Esse projeto de pesquisa, né? Foi coordenado pelo professor lá da UFRJ, do Departamento de Geografia, que é o professor Frederic Monnier, né? E contou com a colaboração da professora Virginia Holanda, aqui em Sobral. Então, nós temos algumas atividades aqui, que eu achei importante trazer para situar os colegas que estão nos assistindo, sobre o LEURB, né? Sobre os grupos, né? Que eu mencionei, que nós temos alguns grupos que, de certa forma, dão apoio às pesquisas, né? Principalmente aos grupos de pesquisa, eu gostaria de mencionar aí o nosso grupo de estudos, abordagens teóricas e metodológicas das cidades médias e pequenas, né? Um grupo que foi criado o ano passado, 2020, e o objetivo dele foi dar apoio, né? A esse núcleo que se construiu aqui na cidade de Sobral, da Recine, para estudar Sobral como uma cidade média. Então, nós sentimos a necessidade de nos aproximar aí com os pesquisadores que há algum tempo estão se debruçando sobre a análise das cidades médias brasileiras. Como eu já mencionei, já tem alguns pesquisadores também de fora do Brasil, né? Então, que fazem parte dessa rede, nós sentimos essa necessidade, então nós criamos esse grupo de estudos que tem como objetivo, né? Estimular e promover o estudo de autores, pesquisadores relacionados aos estudos da urbanização, com foco mais específico nas cidades médias e pequenas, dialogar e buscar contribuições teóricas, epistemológicas e metodológicas no Instituto da Cidade, junto a pesquisadores de diferentes instituições, né? Então, esse grupo de estudos iniciou ano passado, nós pudemos contar e com... Nós fizemos cerca de 10 entrevistas, né? Com pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior do Brasil, que puderam um pouco trazer as suas experiências sobre os estudos das cidades médias, né? Aqui, como vocês podem observar no slide, aqui abaixo, nós temos alguns professores que foram entrevistados nesse diálogo, né? Que nós travamos ano passado, que eram reuniões que aconteciam mensalmente, o professor doutor Wagner Amorim, da Universidade Estadual do Ceará, que trouxe um pouco da experiência da cidade média lá no sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná, a professora Dora Alice, que esteve recentemente no nosso evento, esteve ontem no nosso evento, falando um pouco da experiência dela, também foi uma das entrevistadas, né? Durante esses encontros, a professora Dora Alice, que é professora lá da UFB, como vocês viram ela se apresentando, e também a professora doutora Maria Internação Beltrão Espósito, professora lá do campus da Unesp, de Presidente Prudente, do campus Presidente Prudente, que trouxe um pouco da sua experiência, né? Coordenando essa rede durante muito tempo, então, nós temos aqui um pouco dessas experiências, nós trouxemos isso ano passado, então, só situar uma das atividades que nós estamos desenvolvendo recentemente, nós temos que ter uma agenda também para continuar essas atividades durante esse primeiro semestre, esse semestre aí 2020.2, né? A gente está ainda aí em 2020.2, então, nós iremos continuar com as atividades, trazendo aí alguns pesquisadores, especialmente pesquisadores que estão desenvolvendo teses ou que defenderam recentemente, estão ligados às temáticas, aos eixos atuais que a Recine está estudando, né? Bom, sobre esse papel, né, do laboratório na formação, né, de pessoas, de novos pesquisadores, eu tenho aqui um, fiz um rápido levantamento sobre os orientandos que foram formados, né, ao longo desses 10 anos, aí 2011 a 2021, eu quis pegar um pouco esse intervalo aí, do momento de criação do mestre da acadêmica até o momento atual, nesse conjunto aqui de formandos, estão atualmente só dados os professores que estão ativos no laboratório, né, como vocês viram lá, quando eu tratei um pouco do histórico do laboratório, nós tivemos muitos professores que passaram pelo laboratório e hoje, ou se afastaram por motivo de doença, ou saíram da universidade e fizeram concurso em outras instituições, então, tem um pouco aqui do quadro dos atuais, dos alunos formados pelos atuais professores ligados ao laboratório, são ativos no laboratório, no LEURP, né, então, aqui, alguns dados, uma iniciação científica que foram cerca de 27 alunos, trabalhos de conclusão de curso, foram cerca de 46 alunos, mestrado 18, doutorado, né, a professora Virginia, ela vai tratar isso um pouco melhor na fala dela, mas ela também esteve ligada ao programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará, e os alunos estavam conectados com o nosso laboratório, de certa forma, então, aparece dois alunos aqui, e também tivemos a supervisão de um pós-doutorado, né, então, concluindo aí um pouco desses alunos que nós já formamos, né, então, atualmente, nós temos seis bolsistas de ensino científico, dividido entre os professores, cerca de nove trabalhos de conclusão de curso, e nove dissertações estão também em andamento. Tem um pouco da produção científica do nosso laboratório, também dos atuais professores, né, que compõem nesse intervalo de 2011 a 2021, são cerca de 45 artigos em periódicos, 26 livros organizados, 33 capítulos de livro, também temos alguns eventos que foram organizados já nessa ligação com as redes que eu mencionei anterior, que eu já mencionei, né, no caso da rede da Rebeca, nós tivemos esse terceiro seminário regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades, que foram organizados pela professora Virginia, também pelo professor Luiz Antônio, né, ligados aí nessa rede da Rebeca. Aqui eu tenho alguns trabalhos, né, são muitos, como aparece aí nos números, né, que é o, alguns mais, que imaginei mais relevantes, aí, o livro, a tese do professor Luiz Antônio, que virou o livro, né, A Metamorba das Feiras Nordestinas, A Incessão da Confecção Popular, alguns livros da professora, organizado pela professora Virginia, como o enfoque acerca da cidade e do urbano norte argentino, em parceria que ela teve lá com a Universidade da Argentina, o outro livro sobre a expansão, também organizado pela professora Virginia, sobre a expansão do ensino superior em debate, tem também trabalhos, aqui, artigos publicados em periódios da professora Annaline, sobre a oficialização da feira do Apraziva, aqui em Sobral, e as novas linguagens da comunicação, publicados aqui na nossa revista, né, que é a revista da Casa da Geografia, também um artigo produzido em parceria com o Orientando a Minha, sobre o território sobralense e os aglomerados de exclusão na Cidade Média, e publicado na revista Equador, então, um pouco desse panorama da nossa produção, né. Aqui eu trouxe também um quadro que resume um pouco dos projetos de pesquisa em andamento, né, que são projetos guarda-chuva que acabam reunindo várias pesquisas no seu interior, né. No meu caso, o professor Francisco Kleber, né, coordena um projeto Território do Uso, no bairro do Expedito, aqui em Sobral, comércio e a periferia, cujo objetivo é analisar a possível fragmentação do bairro do Expedito em territórios do uso e as relações entre os fragmentos. Um projeto, o projeto dos territórios das universidades estaduais do Ceará, rebatimento urbano e regional do ensino superior público, que é coordenado pela professora Virgin, em Holanda, que tem como objetivo elencar como variável importante para averiguar esse processo o crescimento e a expansão das instituições de ensino superior, com foco para as universidades estaduais, que foram pioneiras do processo de interiorização desse nível de ensino. Também outro projeto, e que atualmente é coordenado pela professora Virginia, que são as abordagens teóricas e metodológicas nos estudos das cidades médias e pequenas, que tem como objetivo estimular e promover o estudo de autores pesquisadores relacionados aos estudos da urbanização, com foco mais específico nas cidades médias e pequenas. E, finalmente, o projeto coordenado pelo professor Luiz Antônio Araújo Gonçalves, as feiras de confecção popular, suas interações espaciais e os arranjos produtivos locais de confecção no semiárido cearense, que tem como objetivo traçar um estudo sobre as feiras de confecção popular e suas interações espaciais com os arranjos produtivos locais de confecção no semiárido cearense. E, para finalizar aqui a minha fala e passar para a professora Virginia pela sua contribuição das atividades frente ao laboratório, eu queria citar alguns elementos da nossa agenda. Nós temos aí, para esse ano, provavelmente em julho, o lançamento do livro, que é fruto daquele grupo de estudos que eu mencionei, que nós nos encontramos ano passado, uma vez por mês, entrevistando pesquisadores que fazem parte da Recine, que é o livro Trajetórias de Pesquisadores e os Estudos das Cidades Médias em Perspectiva, tem como organização a professora Virginia Holanda e o professor Luiz Antônio. Alguns eventos que os nossos professores estão participando, que é o evento que acontecerá agora virtualmente, em maio, que é o primeiro encontro nacional da Rede Brasileira de Estudos Geográficos sobre o Comércio e o Consumo, e também ele será o quinto seminário regional de Comércio e Consumo e Cultura nas Cidades, que acontecerá virtualmente agora em maio de 2021. Nós também temos um seminário, será organizado por nós, aqui na... Esse primeiro encontro nacional é organizado pela Rede, pela Rebeca, como eu mencionei, e tem um seminário que está sendo organizado por nós aqui da URWA, pelo laboratório, que é o Estudo das Cidades Médias em Debates, que provavelmente acontecerá em dezembro. Além desses eventos, acontecem algumas reuniões trimestrais com coordenadores dos eixos do Grupo Recime e algumas semestrais a qual abrange todos os pesquisadores da rede. Então, nós temos alguma dinâmica de encontro com pesquisadores dessa rede internacional que é a Recime. Por último, nós temos alguns documentários que estão sendo produzidos, que é sobre o papel das universidades estaduais, sobre as universidades estaduais e o seu papel regional. Então, nós temos algumas atividades que estão aí na agenda do laboratório. Bom, então, eu gostaria, aqui eu encerro a minha fala, né, e eu agradeço a todos os alunos e professores que hoje estão ligados, professora Ana Lini, professora Virginia, professor Luiz Antônio, eu agradeço aí pela cooperação, e eu gostaria de passar a palavra para a professora Virginia, que vai trazer mais algumas informações, mais alguns detalhes aí também sobre as nossas atividades. Obrigado. Obrigada, Clébio, também, pela permanente parceria. Bom, boa tarde a todos e gostaria inicialmente de agradecer pela oportunidade, vejo como iniciativa importante a gente poder estar socializando, eu acho que grande parte das nossas pesquisas tem um financiamento público, portanto, sustentado, viabilizado, graças à contribuição da sociedade, então, nada mais justo do que sempre que oportuno a gente socializar o trabalho desenvolvido na universidade e financiado por essa sociedade. eu vou aqui abrir a tela, Glauciana, por favor, me diga se está tudo ok. Tudo certo, Virginia. Ok. Pode usar a sua tela e dar continuidade. Ok, obrigada, Glauciana. Então, eu vou tentar aqui no tempo que eu tenho, peço a Glauciana para, quando estiver aí faltando cinco minutos, eu estiver passando muito, eu tentei aqui sistematizar, é um desafio grande, né, porque todos nós professores da velha guarda que chegamos aqui em 1995, de uma forma ou de outra, estivemos ligados a dois laboratórios iniciais do curso, né, o Neurby, em alguns momentos eu vou ter esse vício de expressão, o Neurby, ainda não internalizei de fato o Neurby, como o Cleber falou, a gente recém mudou, então, desde que cheguei aqui, estive ligada ativamente à existência do Neurby, e foi aqui que a grande maioria de nós nos tornamos, de fato, pesquisadores, porque naquele momento nós não chegávamos à universidade nem mesmo com mestrado, no meu caso, não cheguei nem com especialização, né, eu tinha me graduado em julho e passei no concurso da UVA em agosto de 1995, e aqui fui abrigada no laboratório, né, no Neurby, até então, coordenado pela professora Marta Júnior, e o outro laboratório era o Léia, que a professora Isorlanda também fez um recuo histórico para que a gente pudesse, né, conhecer um pouco, né, dessa formação, desse esforço inicial para a gente tornar, ajudar a tornar a UVA de fato uma universidade, com tudo aquilo que se espera de uma universidade, né, pesquisa, ensino e extensão. Então, nós, de certa forma, nos inauguramos, eu que vinha da UES e tinha sido da primeira leva de bolsista de iniciação científica da FUNCAP, né, então, todos nós nos tornamos, de fato, pesquisadores nessa universidade que até então estamos. O professor Kleber apresentou, fez aí uma exposição falando um pouco dos grupos de estudo, dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, que estão diretamente ligados ao LEURB, esses grupos, né, de estudo, eles dão dinamicidade aos projetos de pesquisa, e os projetos de pesquisa, ao serem executados, vão, certamente, abrigando estudantes que chegam aqui com suas temáticas e procuram alinhar os interesses de pesquisa, também as pesquisas que já estão sendo realizadas pelos seus professores. serviços. E aqui eu elegi, né, para conversar um pouco com vocês, algumas das atividades, né, é bom que se resiste que essas atividades, elas só são possíveis porque sempre existiu no curso de geografia e torço para que nos próximos 25 anos, eu estou fazendo agora em maio, 25 anos de instituição, que a gente continue com essa capacidade de dialogar, de fazer as coisas em conjunto, né, de realmente incorporar as pessoas que aqui chegam e fortalecer sempre a pesquisa na universidade. Então, eu volto a dizer que tudo que a gente vem realizando, embora em alguns momentos eu possa falar no singular, mas na realidade o trabalho é feito de forma conjunta. Aqui eu vou começar citando alguns laboratórios, eu posso, por uma questão de falha de memória, ter esquecido alguns parceiros de pesquisa, né, e quando eu falo em parceria de pesquisa, são parcerias efetivas que aconteceram em alguns momentos com mais intensidade, em outros momentos arrefeceram, mas que foram importantes para me formar como pesquisadora e me dar a oportunidade de formar tanta gente que já passou pelo nosso convívio dentro do nosso laboratório, dentro do nosso grupo de pesquisa. Então, destaque aqui o APGEL, né, que também recentemente juntou aí a sua sigla, hoje coordenado pela professora Glauciana, e que por ali, como a professora Marta externalizou ontem, passaram tantos professores que já foram para outras instituições, mas que deram sua contribuição. O Labon, o Laboratório de Memória e Práticas Cotidiana, que nos ajudou em alguns momentos, né, na produção de livros, na produção de documentário, como a gente vai ver mais adiante, né, então já registro aqui essa colaboração. O Leurc, que a gente vai ver lá no final, como o Leurc da UES, me abrigou como professora daquela instituição, quando recém voltei do doutorado, no ano de 2007, em agosto, e em dezembro já passei a integrar o quadro de professores permanente na UES, e ligada a esse laboratório, hoje coordenado pelo professor Wagner, no passado coordenado pela professora Zenilde, e que tanto nos ajudou também no processo de qualificação profissional, né, muito de nós, eu, professora Balciana, professor Luiz Antônio, professora Marta Maria Júnior, passaram pela formação da professora Zenilde, né, alguns no nível do mestrado e do doutorado, e outros só em nível de mestrado. Eu, no meu caso, tanto na iniciação científica como no mestrado, tive a professora Zenilde, do Leurc, como minha orientadora. O GPRR, né, o laboratório, é um grupo de pesquisa em laboratório, em região, regionalismo, em regionalização da Universidade Federal de Alagoas, é um parceiro permanente na organização de eventos e também em publicações e participativamente também do desenvolvimento de projetos de pesquisa. A UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, através do professor Eronilson Pinto Freire, antes meu aluno, orientando de mestrado e de doutorado, hoje professor da UERN e que permanece ligado de alguma forma ao laboratório e às atividades do nosso grupo de pesquisa, do nosso grupo de estudo e nas parcerias de publicações. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na pessoa da professora Rita de Cássia, é outra parceira do nosso laboratório, me deu a oportunidade de entrar na rede de pesquisa de comércio, consumo e cultura, eu e o professor Luiz, foi também minha supervisora de pós-doutorado e agora recebe também o professor Luiz lá na UFRN Natal para fazer o seu estágio de pós-doutorado. A UNT, na pessoa da professora Sandra Mancilli, da professora Marivas, no Instituto de Geografia, que me deu também a grande oportunidade de viver a experiência, de ministrar uma disciplina fora do país, falando em português, de participar de eventos, de fazer publicações na revista deles, enfim, de conhecer um pouco da realidade das cidades médias, do norte da Argentina, e estão sempre levando o nome do grupo de pesquisa e o laboratório como sendo a nossa casa. Registro aqui o GEPU, esse primeiro grupo de pesquisa ligado ao Neurbi, depois ao Neurbi, é um grupo de pesquisa que foi construído em 2008, quando eu voltei do doutorado, e tem sido constantemente alimentado e tornado cada vez mais integrador daqueles que se interessam pelo espaço urbano e regional, sobretudo ligado às cidades médias do território cearense. Então, aqui eu vou colocar alguns projetos que foram desenvolvidos, eu não vou, alguns momentos, talvez, eu tenha que recorrer um pouco antes de 2012, mas tentei fazer um recorte para essa nossa apresentação, em 2012, em 2020, tendo em vista o período em que os laboratórios e os grupos de pesquisa da nossa universidade, eles são mais chamados a uma corresponsabilidade no processo de formação dos nossos alunos de mestrado, em função exatamente dessa formação necessária, mais cuidadosa do exercício cotidiano de presença dentro da universidade. Então, esses laboratórios, eles têm esse papel de formar, evidentemente, não só o aluno da graduação, mas também fazer essa integração do aluno da pós-graduação com o aluno da graduação. E fazer pesquisa sem financiamento, sobretudo nós que estamos no espaço distante da metrópole, é um desafio muito grande. E eu posso dizer que eu fui muito privilegiada, porque, desde o momento que eu cheguei nessa universidade, onde, naquele momento, a FUNCAP estava, de fato, olhando para a UVA e para a URCA, até então, a sua atuação era inicial e em Fortaleza, eu sempre tive, mesmo recém-graduada, a oportunidade de ter bolsista. E, ao retornar do doutorado em 2008, 2007, seis meses depois, eu já comecei a aprovar projeto de pesquisa com financiamento. Eu diria que não vivi o exercício da escassez no processo de construção da pesquisa dentro da universidade, a não ser a partir, né, desse momento que a gente está sofrendo corte com bastante intensidade. mas, desde lá, que eu sempre tive projetos aprovados em órgão de fomento, o que nos ajuda a formar um aluno com maior possibilidade de trabalhar empiricamente, de fazer trabalho de campo, de aprender pesquisando em campo. Então, essa ressalva, eu acho que é interessante. E, a partir do momento, então, que eu tive a oportunidade de ter esses projetos financiados, evidentemente, que eu fiz um esforço maior também para que, em cada um dos relatórios terminados, a partir do momento que a gente conseguia, conjuntamente, com outros laboratórios e outras instituições, desenvolver trabalho de campo, sempre o cuidado de ter produtos que fossem produtos possíveis de serem, de fato, socializados com outras instituições, com alunos, que dessem uma oportunidade de formação. Então, por isso que a gente sempre faz esses exercícios da publicação em periódicos, da organização em livros e também da publicação em eventos científicos. Então, o primeiro grande projeto foi o de 2008, que foi o projeto quando foi criado o programa de apoio aos doutores que estão no interior, chamada Bolsa Produtividade Interior, que é exatamente uma bolsa dada pela nossa, concedida através do programa pela nossa FAP, a Fundação de Amparo da pesquisa nossa, que é a FUNCAP, é um programa que não existe nenhuma outra FAP que eu conheço no Nordeste, é um programa específico da FUNCAP, e aí eu não coloquei aqui esse projeto, o primeiro projeto de 2008, porque eu fiz um recorte a partir do, realmente, do mestrado. Então, a gente teve aí o primeiro grande projeto em parceria com o professor Luiz Antônio e a professora Zenilde, foram dois projetos aprovados ao mesmo tempo, em dois editais diferentes, duas chamadas, a chamada 22 de 2014 e a chamada de Ciências Humanas e uma outra chamada do Edital Universal, certo, de Edital 14 de 2014, um com validade de 36 meses e o outro com validade de 24 meses, o que nos possibilitou, inclusive, a garantia dos vários, vários trabalhos de campo que o professor Luiz fez quando realizou o seu doutorado na UES, tendo como orientadora titular a professora Zenilde como co-orientadora essa que vos fala. Então, foram muitos os trabalhos de campo que a gente conseguiu realizar e que culminou, inclusive, no momento posterior com o financiamento da publicação, na sua totalidade, do livro do professor Luiz e tantos outros artigos que a gente também conseguiu publicar pela quantidade de dados que a gente tinha conseguido levantar e logo, nas entrevistas realizadas em feiras do interior da Bahia, do interior do Pernambuco, do interior do Ceará e etc. Depois, a gente teve outro edital que aprovou também um importante projeto que foi o edital BPI de 2011, como já falei, o estímulo à interiorização, a permanência do doutor no interior para que ele faça pesquisa e permaneça fazendo pesquisa sobre as realidades onde ele está morando e atuando como professor. Então, a gente tinha aprovado em 2008, depois aprovou novamente em 2011 e a gente já vinha trabalhando desde 1995 quando eu encontrei a Zenilde como minha orientadora de iniciação científica na UES, o desejo de a gente discutir, trazer para o Ceará o debate, o conhecimento de qual o papel que as cidades médias têm na configuração da rede urbana cearense. Então, a gente elaborou um projeto e conseguiu aprovar. Nesse momento, eu cheguei a ter cinco bolsígios financiados, mais recursos para trabalho de campo, mais recursos também para organização de línguas. também aprovamos no edital de eventos científicos da FINEP em conjunto com o CNPQ, Ministério de Ciência e Tecnologia, em 2016, o evento que o professor Kleber já fez menção, o terceiro seminário começa com sumicultura nas cidades, a gente trouxe esse seminário regional, ele foi considerado um seminário bastante exitoso pela quantidade de professores envolvidos, de convidados, a gente chegou a trazer mais de 20 professores, de convidados, vindo de diferentes instituições do Brasil e aqui passaram uma semana conosco, inclusive fazendo trabalhos de campo no interior noroeste cearense. Com parceria aí, a gente, nesse momento, contou com a parceria de vários professores de diferentes instituições e também parceria de instituições não de ensino superior, mas também de organizações dos governamentais e outras instituições parceiras, a exemplo da Prefeitura Municipal, da FEDRA-S, da própria CDL e etc. Novamente, aprovamos um outro grande projeto no edital BPI em 2015, tivemos aí novamente a oportunidade de ter bolsista, a oportunidade de organizar um livro, vou mostrar depois, eu acho importante esses livros porque eles se tornaram, inclusive referência para quem estuda os temas ligados àqueles temas que nós trabalhamos e esse projeto foi muito importante porque ajudou também no processo de efetiva, efetivo trabalho de campo do professor Heron, que era meu orientando de doutorado. Então, esse projeto, rebatimentos territoriais, essa expansão do ensino superior que acontece sobretudo nas cidades médias do nordeste brasileiro, inicialmente a gente trabalhou Parnaíba e Sobral, depois a gente conseguiu expandir para outras cidades médias do nordeste, colocamos aí Mossoró, Juazeiro do Norte e Crato, Campina Grande também estava nesse projeto e foi financiado pelo edital universal, inclusive ele ainda está em processo de finalização. e mais recentemente aprovamos novamente no edital BPI para 24 meses um novo projeto também ligado à questão do ensino superior e dessa vez a gente está ampliando para entender no território cearense e sobretudo para dar relevo mesmo a importância que tem as universidades estaduais, sobretudo frente à expansão que a gente tem tido do ensino privado e também dos campos das universidades federais e dos institutos federais. Então, a gente já conseguiu aí se organizar para enviar um artigo de publicação internacional e pretende também ao final fazer os documentários como o professor Kleber já fez menção. Bom, quais os outros produtos oriundo desses projetos que foram financiados sem perder de vista essa responsabilidade que a gente tem e o esmero que a gente tem que ter com a coisa pública, né? Então, sempre se zelou pela organização, como eu já falei, da socialização através das publicações, disciplinas, as palestras, o resultado, a socialização de resultado nessas palestras, então, a gente foi sempre muito convidada para poder apresentar os resultados de pesquisas em eventos e publicação nessas revistas nacionais e internacional e apresentação também desses resultados nos eventos internacionais. Nesse, nesse conto desses projetos financiados, orientamos mais de 20 alunos de iniciação científica, 22 alunos, todos com temas ligados a esses projetos, 16 dissertações de mestrado, como o professor Klebio falou, eu recém saí, me desliguei, era professora permanente do programa de mestrado, doutorado em geografia da U.S., e optei por ficar somente no programa da U.V. E duas teses, sendo que uma foi com orientação, que foi do professor Luiz, que outra do professor Eronilson Pinto Freire. Aqui a gente tem, eu coloquei, a capa, esses livros, para quem tiver o desejo de folhear, de pegar, são todos gratuitos, a gente pode socializar, porque alguns estão disponíveis em algumas plataformas e outros não, mas eu tenho o PDF, posso passar para quem assim o desejar, tá certo? Então, a expansão do ensino superior em debate, é financiado por esses nossos projetos, eles têm tanto convidados, pesquisa esse tema em outras instituições, como também a gente garantiu uma primeira parte dele para ser o exercício dos artigos iniciais dos nossos alunos de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Um outro livro, de 2019, que a gente teve a oportunidade de organizar, também financiamento, por esses nossos projetos de pesquisa, foi o Enfoque acerca da Lá Cidade e do Urbano em Norte Argentino, que foi uma experiência bastante exitosa e satisfatória para mim, que foi ministrar uma disciplina lá na UNT, na Universidade Nacional de Tucumã em São Miguel, no Norte Argentino, e a gente tinha o desafio de escrever um livro com esses alunos que eu estava ministrando a disciplina, um grupo interdisciplinar, tinha arquitetos, historiadores, arqueólogos, e tinha também geógrafos, lá no Instituto de Geografia, era que eles apresentassem as nossas pesquisas dele de doutorado a partir de uma literatura brasileira. Então, esse foi o grande desafio, ficou um livro muito bacana, um produto que eu me orgulho muito de ter conseguido realizar em parceria com a professora Sandra Manci. Bom, aqui está a capa do livro do professor Luiz, é um outro livro também que você baixa facilmente, está na página da editora da nossa universidade, que foi financiado, eu fiz o pós-fácil, a professora Zenilde fez o prefácil do livro Resultante da Tese do professor Luiz, e também das nossas pesquisas. E eu e Luiz também, nessas nossas muitas aventuras de trabalho de campo, que não foram poucas, fizemos e lançamos no evento organizado por nós, aqui em Sobral, esse documentário que você encontra também facilmente no YouTube, certo? Dia de feira. Eu aqui coloquei duas capas de dois livros diferentes, de momentos diferentes, esse que eu tenho muito orgulho de ter também feito parte dele, que é o primeiro livro do mestrado, que tem as primeiras pesquisas desenvolvidas pelos nossos alunos da nossa primeira turma, Sociedade e Natureza Joceneado, Desafios e Olhares Geográficos. Por que eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto? Primeiro porque foi idealizado por mim e por uma colega que era coordenadora de junta, o coordenador era coordenadora de junta, professor Isorlando Caracrist, e foi feito todo um exercício para que a gente colocasse ali o nosso lugar de fala no processo de construção desse mestrado. E como é que a gente chega aqui ainda recém-graduado, e começa a fazer pesquisa, e cria um laboratório. Então, tem uma narrativa que eu considero bastante interessante para os alunos que querem conhecer como foi gestado, qual é a gênese de formação do nosso mestrado. É um livro também que você baixa gratuitamente. E esse livro organizado pelo GPS e pelo, então, na época, Neung, a professora Neide, na época, era coordenadora, a professora Dioclede, a professora Edivania, Dioclede das Ciências Sociais e da História, porque sempre a gente teve no CCH esse sentimento de integração, de produzir, de pesquisar, de socializar nossas pesquisas. Então, são artigos dos professores vinculados ao Neurbe, e aqui a gente, eu e a professora Zenil, mais uma vez, a gente fez um trabalho junto que está publicado sobre o conceito de cidades médias nesse livro. Aqui, são dois livros que não estão dentro da fase de construção do nosso mestrado, mas é um momento também de experiência de pesquisa que a gente viveu junto ao Neurbe, leituras e saberes sobre o urbano. Então, é resultado também das nossas pesquisas e conta também, porque a gente fez, quando a gente voltou do doutorado, um evento muito importante no Neurbe, dinâmicas territoriais do território cearense, e o primeiro capítulo desse livro foi um grande presente de um amigo, na época, fez doutorado comigo, do contemporâneo lá na USP, o professor Fábio Contel, que escreveu um artigo muito bonito, um artigo muito interessante para quem quer entender as mudanças nas definições da rede urbana brasileira. É um capítulo bastante interessante e artigos aí de vários colegas e também de alunos. Múltiplos olhares sobre a cidade urbana em parceria também com o GPS, com o professor Nils, a professora Marta, na época, era nossa companheira lá no Neurbe. Então, aqui tem um artigo, inclusive do professor Rogério Rasbá, do Durval Muniz, então, são dez artigos nesse diálogo sempre da gente com outros colegas de outras instituições. Aqui, eu acho que eu já, talvez já tenha incidido um pouquinho o meu tempo, peço mais cinco minutos, são algumas chamadas, assim, de eventos que a gente foi convidada para falar sobre os nossos projetos de pesquisa, né? Então, e aí a gente tem a experiência do seminário lá em Tucumã, a experiência na UFC, a experiência lá na FECLESS em Quixadá, a experiência na UFAL em Maceió, a experiência lá em Delmiro Gouveia, a experiência lá em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, a experiência na URCA, quando a gente esteve lá no evento da iniciação científica da pós-graduação, sempre socializando os nossos trabalhos. aqui são também alguns momentos, tá certo? Tirei aqui umas fotos para que a gente pudesse também visualizar esses momentos, em que a gente, aqui a Feira de Conhecimento, lá no Centro de Convenções, também foi outro momento de socialização, um pouco, para a gente discutir a questão das cidades médias e a rede urbana, alguns momentos aqui na UVA, que a gente também é chamada a intercambiar com os colegas de outros cursos, né, sobretudo o pessoal da pedagogia, enfim, aqui são outros momentos também, como a gente pesquisa, né, há bastante tempo já, a questão do ensino superior, foi bastante interessante essa minha ida a Córdoba, né, na Argentina, porque eu tive a felicidade de ir para Córdoba em 2018, em 2018, a gente estava vivendo dois acontecimentos que pareciam distantes, mas eram muito próximos, para quem estuda a questão do ensino superior, a gente estava vivendo em Córdoba os 100 anos da reforma universitária, que aconteceu em 2018, em 2000, então era o centenário, e que começou todo aquele movimento para a gente pensar uma universidade da América Latina para a América Latina, e não, né, tão domesticada, tão voltada para pensar temas, agenda de pesquisa voltada para um conhecimento europeu, e eu tinha muita vontade de conhecer o que estava acontecendo naquele momento, né, nessa cidade, que é uma cidade que respira a universidade, então foi bastante interessante, e era o momento também do jubileu da UVA, a UVA estava completando 50 anos, e de repente a gente também foi convidado para fazer uma pesquisa na UVA com os colegas, né, a exemplo do professor Luiz Antônio, o professor Osmar, o professor Nilson, para a gente também pensar esse processo tão difícil que é a democratização na nossa universidade. E aqui é uma foto lá, aqui, o momento em que a gente conseguiu encontrar a professora Valciana, né, que estava lá no CIMPURB da Bahia, eu e o professor Luiz Dias vagando pelo interior da Bahia, fazendo trabalho nas feiras, professora Rita de Cárcia, e a professora Maria Laura Silveira, que foi uma importante fonte de inspiração, foi minha professora lá na USP, sempre que a gente se encontra, com certeza tem muito o que conversar, porque é uma das principais referências para a gente entender o ensino superior no Brasil, à luz da geografia, né, a principal referência é o professor Milton Santos. Aqui é um momento, um dos tantos momentos que a gente já viveu na iniciação científica, acompanhando os nossos alunos, aqui no BPI, esse programa, né, que visa incentivar o professor de universidade a permanecer nas universidades do interior, né, e a gente, é a quarta vez que a gente é, tem o privilégio de ter essa bolsa, foi um evento na US, organizado pela FUNCAP e pela CSTS, que a gente tinha que prestar um pouco conta do que a gente estava fazendo nos nossos lugares, né, então foi bem interessante. Aí, tem evento lá na, o EGORN, que é um evento estadual de geografia, que a gente foi lá apresentar trabalho e também dar uma contribuição. E aqui são momentos, lá em Quixadá, com o professor Emílio, que a gente foi lá ter uma roda de conversa com os alunos do laboratório dele. Aqui é um trabalho de campo que eu e o Luiz estivemos lá, por ocasião de apresentação de trabalho em Portugal. Aqui, alunos da nossa disciplina, parte dos alunos da nossa disciplina lá em Tucumã, trabalho de campo nas cidades médias, né, do norte argentino. Aqui, o momento que a gente teve lá em Évora, né, buscando aí uma parceria também entre os nossos laboratórios. A professora Adriana que nos recebeu lá, que era uma espécie de proreitora de pesquisa. Aqui, o momento que a gente volta a campo para devolver um pouco do resultado das pesquisas, coordenado por mim e pelo professor Luiz. E aqui, dois eventos que a gente participou, lá em Lisboa e o outro em Cicimbra, também apresentando trabalho resultante dessas pesquisas financiadas, né, e mais uma vez encontro, né, feliz com a professora Maria Laura, professora Silvana Pintaldi, professora Rita de Cássia, professora Rosa lá da UERN. O evento que o professor Clébio, né, já fez menção, foi um evento com financiamento que nos oportunizou aí a publicação, inclusive, de uma edição especial da revista da Casa da Geografia, o ANAIS, né, também que estão publicados na página da Proreitoria de Extensão, um evento com bastante participação. Aqui tem uma lista, quem se interessar para essa discussão do comércio, consumo e cultura nas cidades, né, a gente tem uma edição especial na revista, eu diria para vocês com as grandes referências brasileiras hoje, né, nessa temática, então, é uma revista bastante rica e eu acredito que bastante acessada, né, a gente fez o editorial, eu e o professor Luiz, e aí eu não vou me deter, mas aí tem aí os grandes nomes, né, vai da professora Silvana Pintaldi, né, a Marina Frid, lá da UFRJ, a professora Andréa Leandra, da UFTB, enfim, né, a professora Lacerda, da UFRN, da UERN. Depois a gente, participou do processo de organização do quarto seminário, o terceiro tinha acontecido aqui, o quarto foi lá em Piauí, né, aqui estava também um grupo de professores, inclusive o professor Clé, a professora Glauciana, a professora Luiz, se fizeram presente, né, o LEURC, o LEURB, né, presente. Aqui é o evento que vai acontecer agora no próximo mês, que nós estamos engajados também, né, somos parceiros desse evento, desse primeiro encontro, aquilo que era regional agora virou nacional, eu e o Luiz estamos em uma mesa redonda, a professora Glauciana está, inclusive, ministrando minicurso, né, aqui tem, se vocês puderem, quiserem acessar, participarem, são os palestrantes. A Rebeca, né, que é a rede que, uma das redes que a gente faz parte, né, a gente falou das duas, duas redes, a Recime, que é uma rede importante, depois de 25 anos estudando em cidades médias no Ceará, a gente foi convidada pela professora Doralice, né, a fazer parte da rede e nos foi permitido, né, formar um grupo para que a gente possa fortalecer as pesquisas sobre Sobral, né, dentro da Recime. E aqui já são dois grupos de trabalhos aprovados para a Ampede, que vai acontecer em outubro, né, que estão dentro das nossas pesquisas, dentro dos nossos diálogos com outras instituições e, consequentemente, com o grupo de pesquisa. Aqui o nosso grupo de pesquisa, quem interessa a proposta, né, tá aqui o GEPU, é muito fácil você encontrar, se identificar e se quiser saber algo mais, é só procurar um dos membros, né, do grupo, tá certo? E eu finalizo aqui, gentilmente, né, agradecendo a, eu acho que quatro grandes professores que participaram do meu processo de formação e de muitos professores também aqui da UPA. Eu acho que oportunidades em diferentes momentos que me tornaram, né, uma pesquisadora capaz de ser tão sensível ao processo de formação dos nossos alunos, né. A professora Zenil de Baima, que, como eu já falei anteriormente, deixa a minha graduação, é a mão invisível na minha formação, foi minha orientadora de iniciação científica e é parceira até hoje, o professor, o professor Frederico Monnier, até coloquei, professor Frederico Monnier, da UFRJ, que me deu o presente de participar de uma pesquisa financiada, né, pela, pela FINEP, uma pesquisa gigantesca, né, também com recurso, que deu aí um relatório de pesquisa que é referência para quem estuda indústria em Sobral até hoje. Professora Maria Adélia Aparecida, que me honrou com a sua orientação de doutorado e que me apresentou, de fato, também, um novo formato, uma nova leitura, me apresentou o professor Milton Santos como o grande baluacho da geografia brasileira e que me fez também, né, faz parte desse meu processo de formação, porque ela veio para Sobral, foi visitante da UFRJ há algum tempo, não diretamente ligada com a geografia, mas criou aqui a Casa da Memória e da Cidadania, que fazia parceria com o Neur, que na época eu era coordenadora e a gente conseguiu também organizar um evento, assim como o Frederico Monnier, né, a gente fez um evento aqui, foi com ele que eu aprendi, inclusive, que toda pesquisa financiada ela tem por obrigação a socialização e a publicação e a responsabilidade social, né, de fazer um evento para a gente demonstrar os resultados, né, e aí a professora Maria Adélia deu continuidade a isso quando a gente realizou esse trabalho junto e foi responsável pela formação de alguns egressos, né, que foram meus orientantes no laboratório, a Carminha, a professora Maria Carmo Alves, que hoje é doutora em geografia humana, ela foi, terminou a graduação dela, fazia parte do nosso laboratório, nessa parceria com a Casa da Cidadania e foi depois fazer mestrado e doutorado com a Maria Adélia Naus, que a gente não tinha ainda nem mestrado nem doutorado aqui. Aliás, tinha, mas preferi ir para lá, não tinha doutorado. E a Lendiane Oliveira, que foi também minha bolsista, foi no Neurbi e que também depois foi fazer mestrado e doutorado com a professora Maria Adélia em São Paulo. E a professora Rita de Cássia, que eu acho que todos vocês conhecem, que é uma querida, né, nossa, foi minha supervisora no pós-doutorado, agora vai ser do professor Luiz e é uma parceira incansável também, sempre que a gente convida para fazer trabalho junto, ela está à disposição. Eu acho que todas essas pessoas, a soma de todos esses retalhos que faz o Neurbi ser um laboratório tão agregador. Então, era isso que eu tinha para colocar nesse momento e pela atenção, muito obrigada. Virginia, Clébio, muito obrigado pela apresentação do Neurbi. Tenho certeza que os alunos das turmas souberam um pouco mais, trouxeram memória, trouxeram produção, trouxeram todo esse movimento que ocorre, né, no âmbito do laboratório. E que acontece com todos os laboratórios, uns mais, outros menos, mas existe um movimento, não é só o espaço físico, né, existem muitas relações que se dão em várias escalas, né, dentro do laboratório. então, eu agradeço a vocês a participação e eu gostaria de chamar, né, o próximo laboratório, que é o Laboratório de Estudos Agrários, com a professora Aldiva. Boa tarde, Aldiva, tudo bem? Boa tarde, Glauciana, boa tarde a todos que estão aí, Virginia, Clébio, e os demais que estão participando. Que prazer imenso estar retornando, já participando dessa atividade, depois de dois anos afastada, e estar participando de um momento tão importante, né, que, como foi falado anteriormente, é super importante, nós temos vários laboratórios, e é super importante a gente integrar e dizer o que é que você está se fazendo, se fazendo em cada laboratório. São muitas coisas muito interessantes, né, que a gente, assim, poxa, é tudo isso, assim, a gente que acompanha, como a Virginia colocou, a gente que é pioneira aqui nesse processo que começou. Então, assim, é uma honra ver tanta coisa, né, tanta produção, tanto trabalho interessante. Então, para não me alongar mais, né, eu gostaria de apresentar aqui o Laboratório de Agrário e Estudos Territoriais. Na verdade, né, como já foi colocado, os laboratórios, eles entregam como elementos essenciais do curso, né, são os locais onde se desenvolvem os conteúdos práticos das disciplinas. Então, o Laboratório de Geografia Agrária, né, Estudos Territoriais, ele está ligado ao curso de Geografia e integra-se ao conjunto dos laboratórios, né, desse referido curso. As atividades desenvolvidas nesse laboratório são de conhecimento científico no âmbito da geografia enquanto ciência, portanto, o Laboratório de Agrária caracteriza como local de encontros, como local, para o desenvolvimento dos projetos, da pesquisa, dos professores, pesquisadores, de alunos, né, e é um lugar em que possa acontecer as reuniões dos grupos de pesquisa, bem como do, bem como dos espaços destinados a acolher os grupos de estudo com destaque para áreas, para áreas afins, né. Conforme o tema do, áreas afins, de acordo com o tema, né, do professor, do pesquisador, que abarca toda a questão agrária, né, e ele tem como objetivo principal realizar ensino, pesquisa, extensão sobre temáticas relacionadas ao campo, né. Então, eu gostaria de, ele, tem algumas linhas de pesquisa, o laboratório tem algumas linhas de pesquisa que estão voltadas para a compreensão do espaço agrário, e temos relacionado a modernização do campo, política agrícola, políticas públicas, agronegócio, reforma agrária, assentamentos rurais, produção camponesa familiar, comunicações, comunidades tradicionais, populações camponesas, território da geografia e educação do campo, né. E, em se tratando das atividades de extensão, o agrário, ele, além de promover palestras, simpósios, seminários, tem dado importante apoio aos movimentos sociais no campo, sobre maneiras, assentamentos de reforma agrária, ao movimento dos trabalhadores sem terra, e vem promovendo vários projetos de extensão na área da educação do campo, que tem servido para fortalecer o papel social da geografia como ciência e, ao mesmo tempo, fortalecer parcerias com o Laboratório, com o LAPGEL, né, o Laboratório de Ensino, com o Setor da Educação do Campo, do MST, com a Secretaria da Educação do Estado, entre outros, né. Então, o laboratório, ele tem focado muito, tanto nas suas pesquisas, principalmente nos projetos de extensão, foram vários projetos de extensão, eles estão direcionados para atender as populações camponesas, né, dentro da política pública que nós chamamos, né, de educação do campo, porque a história da educação no Brasil, ela é marcada pela ideologia do Brasil urbano, no qual o camponês é visto como exemplo de atrasa, né, então, desta feita, a cultura, os saberes, o espaço camponês, eles foram negados para se consolidar o projeto capitalista, e contrapondo-se a essa visão, a partir da organização dos movimentos sociais, surgiu a luta por uma educação do campo, né, uma educação que seja capaz de promover a valorização, a valorização dos sujeitos sociais que estão à margem desse processo, à margem de qualquer processo de educação, né, e eles são sujeitos dotados de identidade e que precisam compreender e valorizar a cultura camponesa, né, então, assim, eu gostaria, foram vários projetos, né, de extensão com financiamentos, né, que envolveu vários alunos, né, como bolsista e os movimentos sociais, principalmente os assentados, né, então, eu gostaria de destacar aqui alguns projetos que o laboratório foi envolvido, que nós destacamos e que realizamos, que são projetos muito, muito, que deu muita visibilidade ao curso, ao laboratório e também às populações envolvidas, né. O primeiro projeto que eu gostaria de destacar é o projeto da educação de jovens e adultos, né, nas áreas de reforma agrária. Esse projeto, né, ele foi, um dos primeiros projetos que aconteceu logo após a conquista dessa educação do campo através do Pronera, ele iniciou em 1998, nós trabalhamos nesse momento com 42 assentamentos de reforma agrária, atendendo 73 turmas, onde nós nos direcionaríamos, nos direcionamos no momento para os assentamentos, né, que as turmas funcionavam no horário de 17 às 19 horas, né, então, foi um projeto que teve muito respaldo, né, inclusive, quem quiser saber um pouco desse projeto, ele tem um artigo publicado na revista da Casa da Geografia, se eu não me engano, número 8, né, da revista, mas está lá, e falando, relatando toda essa experiência, né. Bom, desse projeto foram surgindo vários outros, né, como o segundo projeto, ele foi financiado pelo PRONERA, né, e o segundo projeto foi o Ensino de Geografia e Educação do Campo, a formação da cidadania e as transformações territoriais. Esse projeto, ele visou analisar a problemática do campo cearense, principalmente na região norte do estado, né, buscando compreender como o Ensino de Geografia poderia compreender para a proposta de educação do campo. Essa proposta foi o resultado de um processo que foram muitas lutas que envolveu e resultou nesse projeto que tivemos como foco principal, né, levar formação para, de debates, de promoção de vários eventos, né, a formação dos educadores que estavam nas escolas do campo, né. Esse projeto, ele foi financiado pela Funcap, nós tivemos também vários bolsistas envolvidos nesse projeto, ele, ele aconteceu simultaneamente com outro projeto, que foi o terceiro projeto também nessa área, que era proposta curricular e formação de professores para a educação do campo, que também foi financiado pela, esse aqui foi financiado pelo Ministério da Educação, no edital da Proex, né, Esse projeto, ele teve, foi super importante porque ele refletiu sobre os problemas e desafios da educação do campo e da formação continuada dos professores, né, objetivando, permitir a troca de experiência acerca da educação básica, mediar a construção dos fundamentos teóricos e metodológicos dos sujeitos que têm a identidade política e a inserção territorial no campo e permitiu participar de forma mais qualificada na elaboração da proposta curricular para o município de Itarema. Nesse momento, nós tivemos a conquista, né, desse momento de cinco escolas do campo, cinco escolas de ensino médio, foi muita luta e foi a, a, o processo de, de, de instalação dessas escolas e ao mesmo tempo a gente, no processo de formação dos educandos, dos educadores que iam estar nas escolas do campo, porque, inclusive, uma das propostas que foi garantida através de muita luta e reafirmada foi que os próprios educadores das escolas do campo fossem os próprios assentados, né, e aí, por isso, todos esses projetos voltados para, para atender a essa especificidade, ou seja, para dar suporte e para qualificar esses assentados, né, lembrando que o primeiro projeto foi de alfabetização de jovens e adultos, né, e aí, nesse processo da alfabetização, que a gente, não ficou só no processo da alfabetização, mas muitos dos educadores que estavam nos projetos, eles terminaram o segundo grau via o seja, né, e muitos deles foram inseridos novamente nesse projeto com as formações através dessa, desse projeto, né, de formação docente iniciado em 2012, né, então nós tivemos vários alunos bolsistas também nesse projeto, né, e financiado pelo, pelo MEC através do edital do ProEx 2011, né, um outro, aí o outro, esses projetos, eles todos se complementam, né, um quarto projeto, né, e esse foi, assim, muito importante, porque foi, todos foram dando continuidade, é que nós já tínhamos as escolas do campo em funcionamento, naquele momento, eram cinco, hoje nós temos 12 escolas do campo em funcionamento, onde a maioria das escolas estão localizadas na região norte, né, e era, e era super importante que a universidade, ela desse condições para que essas escolas funcionassem, então essa foi a nossa função com esses projetos de extensão, né. Esse quarto projeto, né, ele foi exatamente um programa de segunda licenciatura nas áreas das ciências humanas e sociais, com ênfase em educação do campo e a questão agrária. Então, nós oferecemos aqui uma turma de segunda licenciatura de história e geografia. Veja só, nós começamos com o projeto de alfabetização e agora a gente já está com o projeto de graduação e quem era o público, os assentados, que inclusive passaram por todos esses projetos, nós tivemos, né, então o objetivo desse projeto era habilitar professores para a educação básica do ensino fundamental e ensino médio nas escolas de assentamento de reforma agrária para assumir a política pedagógica das escolas do campo, qualificando-os em nível de uma segunda licenciatura nas áreas de ciências humanas e sociais, em geografia e história e ao mesmo tempo fortalecer o papel do profissional frente à realidade social, política, econômica, ambiental e cultural do campo, né, então, aqueles assentados, né, muitos deles tinham uma, alguns já tinham uma primeira, uma primeira graduação que inicialmente começou com os cursos de pedagogia, mas que eles não poderiam dar aula nas escolas do campo porque precisavam dar da segunda licenciatura e foi aí que nós entramos com esse projeto, né, então, inicialmente ele tinha a meta de formar 100 alunos e alunas nas áreas de ciências humanas, 150 na área de geografia e 50 na área de história. Bom, em função de vários percassos que aconteceu, esse grupo caiu e nós finalizamos o projeto com 80, 81 alunos, né, alunos e alunas, isso já foi uma vitória muito grande. Esse projeto, né, então, ele, os alunos que fizeram esse curso, eles se tornaram hábitos para ser os professores, né, na Educação Básica e Ensino Fundamental em dois. Ele foi financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje foi extinto a partir do golpe sofrido, né, a primeira, a primeira atitude foi extinguir o MDA, que hoje não existe e foi um problema sério para dar continuidade a esse processo. Então, esses alunos que fizeram esses dois cursos, hoje são os alunos que estão dando aula nas escolas do campo, hoje são professores e professoras, são coordenadores, são diretores das escolas, né, então, é a importância, né, que é esse, que foram esse trabalho, esse projeto de extensão. Sobre, nós publicamos, essa experiência foi publicada em artigo científico, também está disponível na revista Território, revista de agrária a nível nacional, uma revista bem conceituada, e essa experiência, essas experiências, elas foram, viraram um artigo científico e foram publicadas, né, quem quiser, eu posso disponibilizar, e tal. Bom, o, além dessa, além desses projetos, né, que eu destaquei os principais que estão relacionados com a educação do campo, né, tem outras atividades que o laboratório, ele, ele também se dispõe, ou já fez, o que está fazendo, né, que é, são os grupos, além dos que eu já falei das extensões e pesquisas, né, nós temos organização de eventos, debate, entre os quais, evento, nós temos a jornada universitária da reforma agrária, né, é um evento que surgiu, começou em 2014, né, esse ano, nós, eu, infelizmente, o laboratório não pôde participar pela minha situação, está voltando, esse ano foi totalmente online, eu só participei como ouvinte, mas essa jornada, ela tem o objetivo, né, ela tem, por objetivo, põe em destaque o debate, acerca da luta e violência no campo que persiste até os dias atuais, com muitas mortes e criminalização dos movimentos sociais por parte do agronegócio que representa hoje a aliança entre o latifundi e o sistema financeiro internacional sobre a conveniência do Estado. Essa atividade se propõe a romper com os muros das universidades, né, dando vazão às denúncias e mobilizações da jornada de luta do MSP realizada em todo o país no mês de abril. Então, a gente viu que debater a reforma agrária que interessa a toda a sociedade, ela tem que sair, ela tem que entrar dentro dos muros da universidade, a universidade tem que se apropriar desse debate, até porque nós sabemos que a reforma agrária, né, ela está implicada diretamente com a nossa soberania alimentar, ela está implicada diretamente com a nossa qualidade de alimentação, com a alimentação saudável, que isso, ela mexe com toda a sociedade, a universidade tem que se apropriar desse discurso, então, esse foi o intuito da gente realizar a jornada universitária de reforma agrária, né, e nós sabemos que apesar desse país se apresentar como uma grande extensão territorial, uma imensa quantidade de terras agricultáveis, ainda existe um enorme contingente de agricultores e povos tradicionais que estão alijados de um pedaço de terra, né, de um pedaço de terra para poder produzir. Este é o principal característico da questão agrária brasileira, que se fundamenta na enorme concentração de terra e riqueza nas mãos de poucas famílias, né, nós sabemos que 1% dos proprietários de terra hoje concentram sozinhos 60% da própria terra no Brasil, então, é uma grande concentração de terra e o Brasil é o único país do mundo que nunca realizou uma reforma agrária, né, nem uma reforma agrária reformista. Então, nós estamos vivendo na condição de uma extrema pobreza no campo, principalmente agora, depois desse momento que nós estamos vivendo um momento difícil que o país está vivendo, uma crise que não é só crise social, política e econômica, mas também uma crise sanitária, né, onde nós vemos a fome assolar, a reforma agrária é gritante, se faz cada vez necessária, né, as necessidades de uma reforma agrária ampla e massiva contém pauta na atualidade da questão e a universidade não pode continuar fechando os olhos para a situação, né, e por que o mês de abril, né, a gente realiza essa atividade no mês de abril, porque o mês de abril é marcado pela luta e resistência dos povos camponeses e indígenas, né, nós sabemos que foi exatamente no dia, em 17 de abril de 1996, quando foi realizado o grande massacre de Eldorado dos Carajás e hoje, o 17 de abril marca o dia de luta dos povos do campo, dos indígenas, ribeirinhos, ou seja, toda a população camponesa, né. Nós também temos os grupos de estudo, realizamos vários grupos de estudo, né, que congrega alunos de graduação, de pós-graduação, pesquisadores, alunos de outros cursos, né, além da geografia. entre esses grupos, né, nós tivemos um grupo sobre geografia, América Latina e lutas sociais, foi um grupo de estudo que tivemos durante um período, né, outro grupo de estudo foi um grupo de estudo de pesquisa de comunidades tradicionais e movimentos campesinos, né, tivemos também outro grupo de pesquisa e estudo sobre campo e território, é, esse período que eu passei afastada e o laboratório foi coordenado pela professora Sandra, que deu, juntamente com outros, outro laboratório, né, e outras professoras, fizeram grupo, estavam com um grupo de estudo sobre diversidade e agricultura familiar no CMA do GEDAS, que a gente vai dar continuidade, trazendo outras temáticas, né, ou seja, o laboratório de estudos, o laboratório de agrar de estudos territoriais, ele funciona como um observatório da questão agrária, né, durante esse período, né, de coordenação do laboratório que eu estive à frente e que, né, também esse laboratório é pioneiro no curso, nós tivemos, foram 23, 23 alunos de graduação que defenderam com temas relacionados à questão agrária, nós tivemos dois, duas especializações e nós tivemos sete pesquisas de mestrado defendida nesse, nesse, no laboratório, com temas super polêmicos, né, e foram essa, essa, a produção do laboratório que eu estou voltando agora, né, depois de um tempo, estou assumindo o laboratório onde já vamos iniciar esse grupo de pesquisa inserindo, inclusive, também, a realidade de Sobral, a realidade da região norte, trazendo para o nosso grupo de estudo uma situação bem polêmica que é exatamente a exploração da mina de papai e a mina de urânio, que isso vai trazer consequências sérias para, não só para o nosso município, mas para a nossa região e a gente está com esse desafio de fazer esse estudo e já temos, foram duas pesquisas feitas nessa, nessa área e, ou seja, são muitos desafios que nós temos aí pela frente. O laboratório, ele tem alguma, é o seguinte, línguas de pesquisa, agricultura camponesa e produção familiar, comunidades rurais e populações tradicionais, desenvolvimento e economia solidária, desenvolvimento regional e transformações socioespaciais, educação do campo, gestão do espaço rural e meio ambiente, modernização agrícola, agronegócio, políticas públicas, agricultura sustentável, reforma agrária e assentamentos rurais. Então, fica fica o convite, não sei se eu passo também o meu tempo, mas fica o convite para, eu estou retornando, assumindo já disciplinas, depois de dois anos fora, assumindo duas disciplinas também e assumindo as disciplinas do mestrado, que é onde eu vou começar, disciplina do mestrado e fica o convite, para vocês conhecerem mais de perto o laboratório que é o espaço onde se dá esses encontros, mas a nossa espécie se dá fora dele, ele é o momento, ele congrega tudo isso, e também conhecer o grupo que a gente, o grupo de estudo que a gente está iniciando e vou começar a coordenar esse grupo e fica o convite para vocês conhecerem de perto esse laboratório que é tão polêmico, que é um laboratório que se propõe fazer ação, intervenção, que se propõe não, que faz ação, intervenção, a pesquisa, as pesquisas feitas com pesquisas participantes, com intervenções e com ações, essa é a proposta desse laboratório. Eu gostaria de agradecer, infelizmente, tem muitas coisas que poderia ter mostrado, mas o meu tempo está muito exímulo, estou até tomando agora, e assim, eu ainda não domino bem essa tecnologia, são muitas fotos interessantes, principalmente nesses outros trabalhos que a gente tem feito. Obrigada. Ao Diva, nós que agradecemos, foi ótimo, não porque não tenho apresentação, deslado, mas não deixou a desejar, eu acho que você realmente trouxe essa história, contextualizou, foi explicando, contextualizando as questões políticas, é um laboratório de intervenção, dura, então, não é polêmico, é um laboratório ativo, na verdade, que vai em questões bem cruciais, então, nós agradecemos a sua apresentação, tem algumas mensagens aí para você, que a Maria do Socorro está dizendo aí que é muito grata, a professora Aldiva, que proporcionou conhecer escolas do campo, situação que eu desejava muito para agregar a minha formação acadêmica e profissional, tá? Então, tem algumas mensagens aí, se você quiser continuar pelo YouTube, tá? Para acompanhar, certo? Então, nós te agradecemos muito, e estamos felizes pelo seu retorno também, viu? Eu que agradeço, né, pela, na verdade, eu estou extraando, né, pelo meu retorno depois de dois anos afastado, estou recomeçando tudo, mas estou voltando com muita garra, muito disposição. Obrigada. Que bom. Então, muito obrigada, e espero a gente se encontrar em breve, tá? Então, dando prosseguimento, apresentação dos laboratórios, nós vamos chamar aqui a mestranda Milena Araújo, do Laboratório de Recursos, Geoprocessamento e Recursos Hídricos, né, que é coordenado pelo professor Hernando Cortez. Milena, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, dá para me ouvir direito? Sim, estamos me ouvindo e me vendo. Você tem uma apresentação, né, que já está aqui na tela. Milena, fique à vontade, seja bem-vinda, tá? E é isso. Bom, o Laboratório de Geoprocessamento e Recursos Hídricos, anteriormente, ele se chamava somente Laboratório de Geoprocessamento. Ele surgiu junto com o Progresso Político do curso de Geografia e passou, mudou de coordenação, anteriormente, ele era coordenado pelo professor Fábio, também do curso de Geografia da UMA, que está afastado, e atualmente ele é coordenado pelo professor Hernando Cortez Lima. E houve essa mudança do nome do laboratório exatamente vinculado à mudança da coordenação. E o professor Hernando, ele tem uma formação mais voltada à questão de recursos físicos e trabalha com bacias hidrográficas. O Laboratório de Geoprocessamento e Recursos Hídricos é coordenado pelo professor Hernando Cortez, como eu falei anteriormente, e tem como principal objetivo desenvolvimento de pesquisa nas áreas de biotecnologia, processamento digital, sistema de informações geográficas. Aqui um pouco sobre a formação do professor que é coordenado atualmente. Como eu falei anteriormente, o laboratório surgiu somente como laboratório de Geoprocessamento e houve essa mudança em função da formação do professor Hernando. Ele é pós-doutor em Educação Ambiental e Gestão Territorial aplicada em comunidades ribeirinhas e litorânticas. As linhas de pesquisa em que o laboratório atua são Geoprocessamento e Análise Ambiental, Processamento Digital de Informações, de Imagens e Sistemas de Informação Geográfica e Análise de Geomocologia Litorântica. Todos os projetos são desenvolvidos a partir dessas três linhas, assim como também o grupo de pesquisa que é vinculado ao laboratório junto ao CNPG e também o grupo de estudos do laboratório que tem uma frequência de mensal uma vez por mês somente e ocorria às quartas-feiras. Isso antes da pandemia. Quando iniciou a pandemia a gente deu uma certa parada, a gente deu uma diminuída no ritmo. Para entender o laboratório a gente precisa entender o que é o geoprocessamento. O geoprocessamento é uma coisa de tecnologias voltada a coleta e tratamento de informações espaciais com um objetivo específico. quando se fala de geoprocessamento dentro do curso de geografia, a primeira coisa que as pessoas falam é o que? Produção de mapa. Não somente isso. O geoprocessamento tem um intuito um pouco mais profundo, que eu vou falar um pouco mais na frente. O que é o sim? Vou voltar aqui no slide anterior. O geoprocessamento, aqui nessa parte do slide, as técnicas de geoprocessamento são executadas por sistemas específicos, comumente chamados de símbolos. Para mim, obter uma imagem de satélite, para que eu possa produzir o meu mapa, eu vou ter que usar desse sistema de informação geográfica. O que seria isso? Quando você fala de sistema de informação geográfica, a primeira coisa que as pessoas pensam é o software. Comumente, o mais comum que é usado, que é um software livre, é o QGIS. O QGIS, Arquimap, o Spring. Mas o SIG, ele não é somente o software, porque o software não trabalha sozinho. Então, vou dar uma pequena explicação aqui do que seria o SIG. Bom, para que o mapa, a imagem, seja tratada, ele precisa de um usuário. Esse primeiro quadrado seria a interface. Ou seja, você, eu, no caso, vamos produzir o mapa. Então, tem a interface, tem o usuário. o usuário, ele vai pegar a imagem e vai fazer a visualização ou vai fazer a entrada desses dados, da imagem, do shape, e vai coletar esses dados. Caso ele não tenha o dado pronto, ele vai fazer a consulta e a análise espacial. Colocando aqui como exemplo, eu vou pegar uma imagem e o Google Earth. Isso seria a consulta e a análise. Peguei a imagem do Google Earth. A imagem vem como uma foto, meio crua, entre aspas. Então, o que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou fazer a gerência desses dados. Como eu faço a gerência desses dados? Eu vou colocar a informação espacial. Como eu falei anteriormente, ela vem como uma foto comum, digamos assim. E eu preciso colocar as coordenadas do látio de longe de estúdio para que ela possa ser tratada e ser um dado geográfico geofrenciado. Depois dessa gerência de dados espaciais, que eu usei como exemplo de referenciamento de imagem, eu vou colocar, vou usar ela para a produção do meu mapa, para o objetivo que eu quero ou vou colocar no meu banco de dados. O que é muito importante é a criação do banco de dados para que dentro da pesquisa você tenha a organização para que você tenha os seus objetivos da pesquisa bem traçados. Aqui são alguns softwares, os mais comuns. O ArcGIS ou o ArcMap. ele é pago, se não me engano a licença mais, digamos, em conta dele é 60 mil reais. Temos também dois softwares livres, que é o QuantumGIS, mais conhecido como o QGIS, e o Spring. O laboratório atualmente adota o QGIS como programa. Bom, a minha apresentação sobre o laboratório vai ser focada em três partes, que seriam as pesquisas, a produção do laboratório e o grupo de pesquisa. Aqui são exemplos de alguns projetos de pesquisa desenvolvidos pelo laboratório. Eu fiz a divisão dos projetos de mestrado, porque atualmente o laboratório possui cinco integrantes que estão no mestrado dentro de biografia do doutor da UVA. E eu fiz essa divisão com os projetos mais atuais, mas colocando também alguns projetos antigos. Atualmente, o projeto laboratório possui, desde 2016, que foi o ano em que o professor Arnão se tornou coordenador, possui 19 projetos não ativos, eu coloquei um total, começados de 2016 até o ano de 2020. Atualmente, ativos, existem três projetos de pesquisa com bolsa. Temos os projetos dos mestrandos, iniciando os impactos ambientais médio do rio Potí, Buriti, do Monte Piauí, entre outros, que eu não irei fazer a leitura para que a apresentação não fique muito densa. Mas, só para apresentar os projetos, aqui é outra página, tem projetos também já desenvolvidos, a maioria na temática de bacias hidrográficas, também incluindo o uso de geotecnologias. Mesmo os projetos que não têm no título a questão de geografizamento ou a geotecnologia, está incluído dentro desses projetos, pois o estudo e as análises dentro do bacias hidrográficas são feitas principalmente através das técnicas de geoprocessamento. Aqui eu coloquei alguns exemplos de mapeamentos de alguns projetos. Esse projeto é o projeto da mestranda Camila, o atual projeto dela, que é da Bacia Hidrográfica do Rio Poti. Aqui é um mapeamento também elaborado pela mestranda Camila, que eu coloquei como exemplo, que é um mapa epizométrico da área de pesquisa dela, que mostra as altitudes, as áreas com altitudes mais baixas, as áreas mais elevadas. O próximo projeto que eu coloquei como exemplo é um projeto também de uma ex-mestranda, a Livana, que é a geofologia das paisagens, voltada à base hidrográfica do Rio de Janeiro, da Colomir, que é aqui do Ceará. Esse mapa que foi elaborado pela Livana, é um mapa de geomorfologia onde ela apresenta dentro da área da bacia dela as feições geomorfológicas, a presença canegra, planada, liapaba, serras úmidas, e a planilha de Alurio. Outro projeto que eu também coloquei como exemplo é um projeto de uma ex-mestranda também, que é a Ana Mesquita, que é voltada à base hidrográfica do Rio Batoque. Aqui eu coloquei como exemplo um mapa da Ana Mesquita, que é um mapa temático de solos, onde ela apresenta a tipologia de solos dentro da área do estudo dela, dentro da área da bacia que ela estava pesquisando. outro projeto que eu também coloquei como exemplo é a análise de a ambiental da bacia hidrográfica do Rio Batateiras, que é lá do município do Prato, que também é um projeto de um ex-mestranda do Daniel. Aqui o Daniel colocou o mapa de vulnerabilidade, onde ele mostra dentro da área dele as áreas com baixa vulnerabilidade, vulnerabilidade moderada ou vulnerabilidade alta. Outro projeto como exemplo é o projeto Análise de Sames Ambientais da Subbacia Hidrográfica do Rio de Janeiro com a Xitoré. Esse projeto foi elaborado pelo professor Hernani e esteve como bolsa de sítio com CAP, que tinha como bolsista o bolsista Marcos. Atualmente ele já está finalizado, esse projeto. Aqui temos um mapa bem simples, que é um mapa de localização da área. Simples, mas não menos importante, porque quando você está fazendo uma pesquisa é importante que você possa espacializar a sua área de pesquisa e como a gente pode ver, a área está aqui delimitada com o contorno no vermelhado. E claro, o Rio de Janeiro é um mapa. O próximo projeto foi um projeto em palco bolsista, que também está finalizado na época da graduação, que é o mapeamento das áreas com maiores níveis de degradação ambiental, da unidade de conservação, refúgio de vida silvestre e pedra da Andorinha. Esse projeto foi elaborado pelo professor Hernani e a bolsa era CNPq. Esse mapa aparentemente é simples, mas ele é um pouco complicado. O que é este mapa? Este mapa é um mapa DNBR ou delta-NBR. O que é isso? É um índice de queimadas. Eu fiz uma análise de 2015 a 2019 das áreas de queimadas, porque o principal tipo de degradação dentro dessa área era, em função das queimadas que lá ocorriam. E aqui a gente pode observar a densidade da degradação por queimadas. Se ela é de baixa de seguridade, se ela é está acertada como anomalia ou se ela é de baixa, de baixo dano. O próximo projeto é o avatamento e análise dos sistemas ambientais. O viagem de Gabriel. Esse projeto foi elaborado pelo professor Hernani foi um projeto de um edital Bicite Funcato também e tinha como bolsista Nayama. Esse projeto foi finalizado, porém, ele foi bastante, não vou colocá-lo como mais importante, mas ele foi muito marcante porque esse projeto contou com a parceria da incubadora e o projeto da Uva, que faziam já ações dentro da área do Juá, Iralçuba, ali naquela região do Juá, e surgiu essa integração da incubadora com o laboratório de processamento, não somente nessa área do levantamento ambiental daquela área, como também ações de educação ambiental para as escolas da comunidade. Aqui o mapa é um mapa de ocupação, que tem a classificação dos solos, que apresenta as áreas com maior nível de vegetação, áreas degradadas, é todo um uso de ocupação mesmo, que mostra as áreas que têm densidade, onde tem área urbana, eu ia colocar que tem pouca área urbana, realmente, eu falei a palavra comunidade porque tem pouca área urbana em si, as escolas elas permitem as escolas lá são bem diferentes da maioria das escolas, é um espaço mais simples, estou colocando um pouco mais de ênfase devido ao impacto que esse projeto teve para todos os pesquisadores do laboratório e eu estava participando dele, não ativamente porque não era bolsista, mas todos os laboratórios estavam ligados a esse projeto. O próximo projeto apresentado é a análise que é a ambiental do subbací hidrográfico do Riacho Filheira, que era um projeto também do CNPq, que já está finalizado, que tinha como bolsista o Renato, que era um aluno de laboratório, atualmente já está graduado. Aqui eu não coloquei o mapa, eu coloquei um perfil longitudinal para colocar um produto diferente, o que é um perfil longitudinal. Se vocês observarem do lado esquerdo, vocês vão observar o formato da bacia e uma linha cortando essa bacia. o perfil seria mais ou menos como se você pegar assim, botar um exemplo aqui da rocha, você corta e você vai ver ela de lado. Esse é o perfil, o perfil da bacia dele. Vou iniciar agora a parte das produções do laboratório. Aqui temos um gráfico da produção de 2016 a 2020, porque eu não coloquei os anos anteriores, eu tinha criação de laboratório. porque eu utilizei os dados a partir da entrada do professor Hernani enquanto coordenador do laboratório. O laboratório possuiu até o ano de 2020, não 2021, isso só contando até 2020, 31 artigos publicados e 24 capítulos de livros. Aqui a gente pode observar a evolução do laboratório de 2016 até o ano de 2020. aqui são exemplos de alguns artigos, se vocês notarem, poderão observar, existem tanto artigos nacionais como internacionais, que é importante para o fortalecimento da pesquisa, ainda mais no cenário atual, que a gente tem, que o governo não incentiva tanto, que tira os recursos já existentes para a pesquisa brasileira. Eu não coloquei todos, todos os artigos, porque ficaria muito denso, mas aqui eu coloquei alguns exemplos dos artigos mais atuais que foram publicados. Sobre o grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa vinculado ao laboratório se chama Grupo de Pesquisa e Planejamento e Gestão Ambiental e Bases Virográficas, ou pela sigla, Plagev. Aqui eu coloquei o folder de apresentação do laboratório, que geralmente quando tem algum evento, por exemplo, se esse evento fosse presencial, o folder estaria sendo distribuído para vocês, mas como o evento é online, trouxe o folder para apresentar para vocês. O folder, ele contém a logo do diretório de pesquisa, que é vinculado ao seu IPQ, contém informações do coordenador, informações de contato, as linhas de pesquisa do grupo de pesquisa, a sua área predominante, e a universidade parceira do caso do grupo de pesquisa, que seria a UFC, que contém, por exemplo, quando a gente se reúne, o professor pode apresentar, fazer uma espécie de aula, uma explicação para alunos do UFC, como algum professor da UFC, que é vinculado ao grupo de pesquisa, pode apresentar projetos dele, alguma coisa que ele queira apresentar dentro da temática do grupo de pesquisa, que seria da fibrográfica. Aqui seria o verso do folder, que apresenta os pesquisadores, que é o professor coordenador do laboratório, o Hermano, a professora Vanda, o professor Natan do curso de biologia, o professor Fábio, o antigo coordenador, e a assistência da CIVO, que é um professor da UFC. Como técnico, possuímos o Ulisses, que atualmente ele está na, que ele trabalha na CIMASA, Sobral, e os estudantes que acompanham o grupo de pesquisa, que estão comprando esse laboratório. As publicações mais recentes e os projetos de pesquisa mais recentes também. aqui é a interface do blog, do grupo de pesquisa, que tem algumas informações de contato, caso vocês tenham interesse em queiram alguma informação, algum material de estudo, aqui tem os contatos, que seria o Gmail, o laboratório, o Instagram e o telefone. O telefone atualmente não tem como fazer o contato, porque esse é um telefone do antigo prédio onde funcionava o laboratório de processamento, o CCH, que está em reforma. Mas aqui temos dois canais, que seriam o Gmail e o Instagram. Vou apresentar também alguns campos na época antes da pandemia, porque atualmente, infelizmente, não é possível fazer campos. aqui é uma foto para girar o surto do projeto do Riacho Gabriel, na localidade de Juá, onde os pesquisadores estavam fazendo a observação de mata. Eu esqueci de colocar, mas cabe salientar que o laboratório, tanto o laboratório como o grupo de pesquisa, ele realiza alguns eventos voltados, por exemplo, a produção cartográfica, tanto inicial como um pouco mais avançada, dependendo do interesse das pessoas do curso de geografia, como também cursos de GPS. O que seriam esses cursos ou minicursos de GPS? Muitas pessoas observam o equipamento e não sabem como utilizá-lo. Por exemplo, eu vou no meu campo e vou utilizar o GPS para marcar o ponto, a coordenada de determinado aspecto que eu quero. Por exemplo, estou no campo, quero marcar aqui ali, naquele local que tem a presença de UV e solo. Vou marcar as coordenadas do meu GPS. Você, enquanto pesquisador, enquanto estudante, saberia pegar essas coordenadas e colocar no mapa, passar para o computador essas coordenadas? Por isso, o laboratório está promovendo alguns cursos ou minicursos ou até oficinas que é o mais sucinto, sobre GPS. Dei um exemplo aqui mais geral. Com o momento atual de pandemia, não se pode ir até a universidade, não se pode promover encontros presenciais. Está sendo articulado dois minicursos, a temática de uso de GPS e na temática de produção cartográfica, que posteriormente vai ser divulgada. aqui é uma foto de um campo de um álbum nestado em que o professor estava presente. Aqui é um perfil de solo, essa foto foi tirada do campo da perfil do Aracatimirim. Aqui também vinha um campo onde os pesquisadores estavam fazendo anotações. Também de um campo. E por aqui eu encerro a apresentação sobre o laboratório e agradeço na atenção de tudo. Obrigada, Milena, pela apresentação do Laboratório de Geoprocessamento e Recursos Hídricos. Tem algumas mensagens para você aí no chat. Nós não abrimos para perguntas porque, infelizmente, esse não é o intuito, o intuito é mais apresentar, socializar as informações dos laboratórios, dos grupos de pesquisa, das atividades realizadas, da integração, da graduação, com a pós-graduação, mas tem alguns comentários para você aí. O próprio professor Hernani está aí na plateia, está prestigiando, os colegas também, agradecendo aí pela apresentação, tá, Milena? Então, nós vamos dar, vamos caminhar para a finalização desse momento, né, ao longo dessas duas tardes, ontem e hoje, nós tivemos, demos espaço para a apresentação dos laboratórios, isso é importante, porque se passa a conhecer os trabalhos, né, as turmas que estão se engajando agora, a turma de 2021, a turma de 2020, de certa forma, também está se engajando, né, nas atividades, né, e é uma forma também de socializar aquelas atividades que, né, ficaram, foram feitas desde 2010, 2011, no início, o histórico, né, e resgatar toda essa, essa trajetória, né, seguida por esses pesquisadores, ao longo da sua vida acadêmica, de pesquisa, junto à UVA, tá? Então, nós estamos caminhando já para o fim, amanhã pela manhã, nós teremos à mesa, às nove horas, experiência dos regressos da UVA, peço que não percam, né, o momento também importante dos alunos, ex-alunos do mestrado, né, que hoje estão engajados em atividades profissionais, nós teremos a presença da professora Antônia Vanessa, Silva Ximenez, da Seduc, e também é professora do MAG UVA, do mestre Treino de Abreu Lopes, que hoje é secretário de Educação de Pacujá, da mestre Francisco Luzimara Souza Lopes, né, também ex-aluna UVA do MAG, e superintendente da AMA de Quixadá, atualmente, e será mediada pelo professor Jander Barbosa Monteiro, né, do nosso mestrado. Então, nós agradecemos a presença de todos e todas e aguardamos vocês amanhã para esse momento e também para a palestra de encerramento, né, que vai ser à tarde, às 15 horas, com o tema Após-graduação em Geografia da UVA no contexto após-graduação em Geografia do Ceará. Então, aguardamos todos vocês, uma boa tarde e até mais.